Pra mim, a Ryorin, ela foi a primeira pessoa que trouxe o que é ser a Rounder pro K-Pop, de verdade. Porque ela é extremamente boa, tipo, ela é uma das melhores vocais do K-Pop, assim, da história. Ela é uma dançarina absurda e ela é uma rapper sensacional, ela tem uma presença de palco incrível. Eu acho a Ryorin... Mano, eu gostei muito dela ser escalada pro... pro Quindon, viu? Eu gostei muito também. Vou falar três coisas, né? Eu gostei muito. Eu era extremamente contra, depois da Season 1, a gente ter uma solista no programa, mas bizarro, tipo, entra em contradição. Anunciaram a Ryorin, eu falei, nossa, essa vai ser muito legal. Outra coisa, né? A gente tem o meme aqui na live de sermos clubistas ou não. Vocês acham que a gente vai ter... O Quindon é uma competição, né? Posso falar minha torcida? Posso falar minha torcida? Teremos comentaristas clubistas aqui nessa live? Ó, vou mostrar um negócio pra vocês verem o meu clubismo, meu clubismo, né? Ó, aqui, ó. Esse aqui é meu wallpaper do celular. Não dá nem pra reconhecer, tá mais caralho, piscou. Aqui, ó. A Ryorin, tá vendo? É a Ryorin. Meus allpapers aqui, ó. Tem um álbum do Luna, tá vendo? E minha torcida é Pudio Sonhou. Esse aí, esse é o meu nível de clubismo. O quê? Perfeito. Exatamente. Olha só que incrível. Cara, eu acho que eu vou arrastar muita asa pro Pudio Sonhou, porque eu curto muito também. Eu amo o Luna. Eu amo o Luna, é meu grupo favorito. Mas eu gosto muito da musicalidade do Pudio Sonhou. Eu acho que é um grupo que tem muito potencial. Pra entregar nesse formato do programa, né? É um negócio que é bom ter na consciência. O Luna é um grupo que não faz sucesso dentro da Coreia. Vai ser muito... Vai ir muito bem no... No Quindon. Vai... Você acha que o programa vai dar um... Pode dar um boostzinho na carreira delas? Assim como o próprio Mamamoo teve um boost? Sim. Pô, vai dar um boost, mas não vai ser um grupo gigante. Tipo, o Luna é um grupo gigante. É um dos maiores grupos do K-pop, globalmente falando. Só que não vai ser o grupo queridinho da Coreia do dia pra noite, tá ligado? Com certeza não vai. É a mesma coisa com a Everglow, por exemplo. Que é um grupo muito grande fora da Coreia e na Coreia não é tão grande. Trazer aqui a enquete apurada, Matheus. De todos os votos do chat, a gente tem três votos pro Cosmic e cinco pro Luna, né? Cinco pra Riolim, um pro BBD e temos duas pessoas divididas ali entre Kepler e Brave Girls. Três agora, enquanto eu falava. Quatro! O que é isso? O pessoal começou a votar porque eu falei da enquete. Continua, por favor. Desculpa a interrupção. Enfim, a projeção do Luna na Coreia, tipo, não vai ser... O Luna não vai ser um grupo gigante na Coreia, eu acho que nunca. Mas o... Mas o Jossoneu tem uma grande chance. Por isso que eu acho que, tipo, o Jossoneu ganhar... O Luna não precisa ser grande na Coreia, tá? Só pra deixar claro. O foco do Luna é global. Desde o começo sempre foi global o foco do Luna. Mas o Jossoneu tem grande chance de ser um grupo muito, muito, muito querido dentro da Coreia. Entendeu? Ele tem chance de ser um novo preaching. Que falam do From S9. Porque eu sempre falo do From S9, do seu novo preaching. Entendo. O Jossoneu tá ali no mesmo... Você acha que o Luna pode dar um boost na carreira do Luna, mas ainda assim não vai ser o momento do Luna. Mas você acha que é o momento do Luna pro Cosmic... Eu me misturei. Você acha que esse pode ser o momento do Cosmic de brilhar? De formar um fandom. De formar um fandom. O Luna, vou explicar melhor. O Luna é um grupo que nunca vai ter um fandom absurdo, assim, sabe? Ele vai ser um grupo que, tipo, todo mundo gosta, mas ninguém é, tipo, igual o Red Velvet. Que tem um fandom que é muito assíduo, assim, sabe? Perfeito. Entendeu? Então todo mundo vai ouvir o Luna. Mas... E muito solo stand também do Red Velvet. É, não vai ser solo stand do Luna. Na Coreia. E no caso do Jossoneu pode ter, sim, esse... Esse... Esse fandom. Perfeito. Então eu tô torcendo pro Jossoneu. Porque eu acho que pode ser uma grande chance pra elas. Sem ser o comparativo. É só pra gente ter a dimensão. Você acha que o próximo Oh My Girl do Kingdom 2 pode ser o Jossoneu ou Luna? O Jossoneu. Perfeito. Mano... Eu não acho que o Jossoneu ganha. Ah, não, mas... Eu acho que quem ganha é o Kepler. Eu acho que é lance de... Você acha que o Kepler ganha? Disposição mesmo. Forte opinião. Todos vão te chamar de louco agora, mas se você acertar, você vai ser o visionário. Respeitado. É verdade. Mas se fosse só a votação popular, né? Não, sim, mas... Mas tem grande... Tem grande impacto ali. Mas é justamente por ser um grupo novo e vai trazer muito impacto. Tanto pro... Pro público e tal. E dentro da Coreia é muito relevante que um grupo como o Kepler ganha. Perfeito. Não que seja manipulado, né? Mas... Comemoração vai ser essa aqui, ó. Fazer uma pergunta... É... Uma pergunta picante, assim. É... Mais difícil, aflorada. E aí quem quiser pegar, pega. O... O Quindon é um programa de natureza competitiva, né? A gente tem muitas coisas de competição no K-pop. Tipo, desde os music shows, que são todos os dias competições. Até reality shows. Mas a gente tá vendo fandoms. O Quindon é uma batalha pro The Beauty. Uma batalha. É... Como vocês acham que a galera vai receber isso? Numa comunidade tão tóxica que a gente tem como o K-pop. De tipo... Será que o público vai ter maturidade de torcer, competir? Mas, tipo assim... É... Rivais sim, inimigos nunca. Eu acho que o ponto é esse. Tipo... Vai ser sempre uma competição... Ao meu ver, né? Ao ver das pessoas... Saudáveis... Dentro da... Dos K-pop. É... Eu acho que sempre vai enxergar como uma competição saudável ali. Porque... Sempre tem. É... Ela sendo... É muito bom ver essa relação entre grupos que a gente nunca vê. Então vai ser legal assistir isso. Na minha visão. Mas sempre vai ter gente... Colocando o grupo... Competindo contra o outro. O My Girl Love Elisa é um exemplo disso. Sempre foram grupos rivais. Eu acho que isso vai estar um pouco pior nessa temporada. Porque... Eu tava até conversando com o pessoal na live passada. E um dos meus amigos, né? Meus viewers. O Lucas. É... Ele tava falando que essa temporada... A Mnet tá investindo mais pesado... Num modelo competitivo. Pegada Street Woman Fighter pro Kingdom 2. Então, tipo assim... Colocar votação entre os grupos. Se, tipo... Ah, eu quero que fulano seja minha concorrente direta. Eu acho que eu vou ganhar desse fulano. Então, tipo... Eles querem promover mesmo esse atrito. E o que me preocupa... É como o público, né? Tipo... O fandom vai absorver isso. E manifestar na internet. Já teve... Já teve uma... Uma confusão, já. Entre o Vives e o Woody Osonil, se não me engano. O Woody Osonil tava falando que era o grupo mais velho. Aí... É, a internet tava falando que o BBD tava sofrendo o Heavy Edit. Então... Tanto que foi por isso que a gente chegou nesse assunto ontem. Eu acho que é essa... É essa edição de... De rivalidade mesmo. Igual do... Do Street Woman Fighter. A Lini foi precisa. Aí... Entra o negócio assim, é... O que que precisa... Pontuar? Se for alguém que não acompanha nenhum dos grupos. E não sabe como funciona a Mnet. Mano, vai dar pano pra manga. As falas que a Shinbi teve, vai dar pano pra manga, por exemplo. O que é esse termo? Não conheço. Pano pra manga? Tipo, vai render. Vai render? Entendi. É. Mas, por exemplo. Quem conheceu de Friend. Quem conhece o de Sonho. E sabe como funciona a Mnet. Sabe que aquele comentário não teve nenhum pingo. De tipo, maldade ou tentativa de rivalidade. Elas estavam brincando entre elas. E eu já falei, mano. A Shinbi, ela é o suco do deboche. Tem que entender que ela é assim, véi. É uma pessoa bem séria, né? Eu acho que é isso. É saber dividir, entendeu? Saber que aqui é porque a Mnet quer que funcione desse jeito. Porque eles viram que funcionou. A gente sabe como foi grande o Street Woman Fighter. Imagina esse modelo com idols, né? Que são muito mais conhecidos dentro do país. E com gente que não tá ligada como funciona. Então, eu acho que tem que ver isso. E muito mais romantizados, né? Tipo, os idols são muito mais vistos como intocáveis. Nossa, sim, sim. Mas, tipo... Essa repercussão... É o que eu tava falando mais cedo. Eu tava falando pro Thor sobre o... Por que foi um bom debut, né? Às vezes a repercussão negativa é uma repercussão boa também, sabe? Porque ao mesmo tempo que vai ter gente falando muita merda, vai ter gente respondendo e explicando o caso. Já dizia a Melody? Vai dar mais view. Fale bem ou fale mal. Fale mal, mas falem de mim. Exatamente. Perfeito. E aí, Thor? E aí? 5 e 4, Thor? 5 e 4? Simbora, eu só vou concluir com uma frase. A gente teve o privilégio de assistir o Street Woman Fighter lá na live do TK. E a gente ficou bem chocado com esse modelo de edição coreana ali no início. Era algo bem comum, né? As participantes se bazucando o tempo todo, entre aspas, e se cutucando. Mas... Um termo gamer da Twitch, né? Mas é uma coisa que o Mateus dizia muito, ele. O Mateus ria enquanto o circo estava pegando fogo e falava Eu tenho certeza que acabar o programa sai todo mundo daí pra um bar tomar uma cerveja. Então, pô, é um pouco de paz e tranquilidade, né?